Correu, sangue! Leonardo tomou facada, foi um bagulho interessante O que nunca escorreu, sangue! Uou, 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 uou! O vídeo é um pouco tímido, mas... Rimas em 3... 2... Ae, sem brincadeira, falaram, vai ser pesado Daniel e Deniseira, salte aí! Eu falo, assim, em mó tranquilidade Cê é arrastado e mutilado na tricheira, entende? Por quê? Aqui eu chego à originalidade, tranquilo Vou te mostrar o que é padrão de qualidade Mas era as duas, se perdeu, cê tá ligado Que eu te corto pela base, é construção Pois eu começo a plantando da primeira fase Cê vai passar, não sei se aqui é corda dupla Mas mano, eu te mando pra fora sem usar catapulta É, só que cê não ganha disputa Cê usa catapulta, mas é fraquinho na luta Então você apanha, você não tem a manha Pega o Daniel, mas o que é o beat, você se acanha? O beat não me acanha, calma man Você é Daniel, mas eu tô achando que luta muito Ô Daniel-san! Ae, cê tá ligado, cê não luta nada Eu vou te cortar na parada e te batendo sem levada Não, não, ae, cê tá de brincadeira Daniel-san não, eu sou do Brasil, é capoeira Te chamo na rasteira, te quebro na emenda Seu rap é tão fraco, não dá nem pra oferenda O rap é fraco, não é pra oferenda, é pra oferecer Pra quem tá coração vazio, sabe vai se engrandecer Ô, cê vai pagar que é na moral Respeita tudo, eu respeito também a facção central Tranquilo, só que aí não fala bosta, o coração tá vazio Não ente não com o rap que é sem proposta Entende? Deixa pra passar a ideologia A sociedade tá cansada já de muita demagogia Demagogia, vou falar assim Demagogia é um filho da puta chamado Putin Ae, cê tá ligado, mano, aquele maluco é louco Ele foi invadindo a Ucrânia, você rimando muito, não, acho que é tudo Muito barulho pra esse rodo! Ae, família, por lá de quem começou Barulho pra um só é com vontade e não gostou palminha, certo? Barulho pra quem gostou das imas do Daniel à minha direita Barulho pra quem gostou das imas do Denizer à minha esquerda O Daniel, o Denizer 1x0, concorda, Daniel? Certo? O Denizer 1x0, quem terminou, volta e solta o beat de gerragem Ae, quem tá vivo, batamos lá no alto, rapaziada Puxa o grito Quem gosta, rapaziada, vem que vem, vem que vem Uou, 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 uou É, pra matar no trap, bombap, eu não sei, tá ligado, você é o réu Eu vou te matar com flowzada, mostrar que é no trap, então vem aí pra matar o Daniel Sam, tá ligado mano que você não tá Sam, você não é aquele cara que morde a maçã Mas vai sair com os piru daqui porque você sabe que eu te bato até amanhã Só que você só falou merda, aqui não é maçã porque aqui não sou a Eva Então não morde ela, entende seu Pela, cê é fraquinho por isso que saia cheio de sequela Cheio de sequela, fumei um beck, leck, o coração ficou lá em casa Porque a coroa teve até passando mal, mas eu vim aqui pra tirar a tua alma Tem mais um beat para, cê até tenta me cortar, sabe que equiparo na vantagem Você tenta me cortar porque o beat para, para atacar, você não tem modalidade Não, não, aí não tumultua, é porque é complicado o cara deixar a coroa doente em casa pra vir pra rua Tá ligado irmão, isso que é responsabilidade Aí parceiro, sem maldade, se eu proceder aqui ficou pela metade Não ficou pela metade porque ela vê meu sonho Ela que falou aí moleque mesmo que eu esteja mal Vai na batalha, cê trompa o Daniel e hoje o que acontece, você que vai passar mal Aí, você tá ligado? Não, é falta de responsa eu deixar ela em casa A falta de responsa eu não dar comida pra ela, dar remédio e ainda deixar faltar as coisas em casa Tranquilo então, mas aí vou falar no proceder, o que cê vai fazer se ela desfalecer Cê não tá lá pra socorrer, aí parceiro, esse mesmo seu nível de proceder Aí tá complicado essa cita ali, a doença mostra se você é um moleque recalcado Meio acanhado, cê tá ligado que você aqui já foi ultrapassado Não, é pra ultrapassar, cê pode deixar Que cê tá ligado, o beat bate na sua cara, eu deixei ela em casa Porque ela também falou que eu também uma vez tava doente, ela não me deixou em casa Calma, mano, até, travo, volto, sabe, quer na construção Deixei ela em casa com uma panela bem cheia e hoje cê vai perder a que não é panelão Só que aí, bem na moral, é nessa aí que cê moscou, boçal Cê tá ligado que cê nunca paga o mal com o mal É nessa aí que você se perde na moral Você entende qual que é que eu vou além É diferente, eu pago o mal com o bem É tipo assim que eu falo e não tô à toa Eu pago a sua rima mal com rima boa Família, eu vi que veio bem fora desse lado, certo? Mas do outro lado não gritou o terceiro, eu vou pedir votação, certo? Ou você concorda com o terceiro? Vou pedir então a votação, certo família? Por ordem de quem começou, barulho pra quem gostou das rimas do Denizer, a minha esquerda Barulho pra quem gostou das rimas do Daniel, a minha direita Terceiro round na casa, muito barulho pro terceiro Caralho, tio, tira aí pra mim lá, começa Vai, monstro Ih, quatro, dois, dois, dois É isso Ô, e aquele menazinho, é só pra quem já foi Eita, porra Você achou o 10, até aí Você achou bem que ia com a 10 Ninguém do VPA aí, né? Ei, ei Vem geral, qual que dá? Quem não tem cedo e smoke é pastora, puri lanche O que vocês querem ver? Sangue Agora eu tenho skunk, até pastel na seda blunt O que vocês querem ver? Sangue Uou, 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 uou É no beat do GTA que eu vou te matar e você tá ligado, não confuso Cê sabe mano, eu não tô obtuso Te jogo para fora dessa terra, é um só caminho Depois cê volta de lado, voando junto com o pícaro Mas calma, se as asas derretem, não vai ao sol Te pesco como um peixe, você morre no anzol Só que cê sabe, não vou tapar o sol com a peneira Porque essa fita não dá certo e sua rima é só besteira Ae, a diferença aqui do proceder Você quer me matar, eu te deixo vivo pra prender Entendeu, tiozão? Essa aqui é a real Por isso que aqui no band você passa mal Cê entendeu? Aqui não tem default A batalha é do blackout A luz tá no black e seu talento no out E aí, parceiro, o que eu não vi? É desse jeito que eu falo, Xerox de MC Xerox de MC ou copiadora Tá brisando nessa rima, cê toma umas voadoras Só que aí mano, essa embarata voadora Você vê e se assusta, eu vou pra lá, amigo da porra Tranquilo, ae, só que aí É desse jeito como que eu tomo voadoras De um filé de graveto, cê tá ligado Só fala merda Bate em mim a perna dele que quebra A perna quebra, conserta Tua cara não tem jeito, nem Hollywood detesta Ae, cê tá ligado mano? É sem macete, cê não é feio pra caral Mas quebra o gelo Problema não da minha cara Que é rima, não modelo É diferente na frequência O que vale é o talento Foda-se minha aparência A aparência não vale de nada Tá ligado, é o hip hop Só que cê é feio pra caralho Ali quando cê nasceu Foi sem sorte Aí, cê tá ligado Meu mano, que é sem suporte Fala, o que é feio? Cê não gostou? Vai ali ligar o post Por isso que nessa aqui Você perdeu Não foi sem sorte não, parceiro Eu agradeço o talento Que Deus me deu Entendeu? É nisso que eu falo, tio Zé É o talento que bloqueia eu passar a informação Barulho pra esse terceiro Pô, pô, pô Você é louco mano Fala o beat aí em rádio Ae família É, barulho é por onde começou, certo? Família, vou pedir mais uma atenção aí na batalha Se for conversar, dá uma distanciada, certo? Tá todo mundo prestando atenção, eu sei Só pra deixar claro E passar vai, é só isso, certo? Por onde começou, barulho pra quem gostou das rimas do Denizy A minha esquerda Barulho pra quem gostou das rimas do Denizy A minha direita Denizy